Três alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer cinco provas. Para que seja aprovado nesse concurso, o aluno deverá ter a mediana, a mediana é mole, deverá ter a média aritmética das notas das cinco provas, maior ou igual a seis. Na tabela estão dispostas as notas que cada um tirou em cada prova. Com base nos dados da tabela e nas informações, ficará ou ficarão reprovados. Vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Agora eu tenho que fazer o cálculo. Por quê? Vai ficar reprovado o aluno que tirar a média menor que seis. Por quê? Maior ou igual a seis, ele é aprovado. Maior ou igual a seis, ele é aprovado. Então, para ele ser reprovado, a média aritmética tem que ser menor que seis. Então, eu já vou colocar aqui a regrinha. Existe uma regrinha para ele ser reprovado. Pensa comigo, para ser aprovado, para esse cara ser aprovado, tem que ser maior ou igual a seis. Beleza? Maior ou igual a seis. Então, para ser reprovado, tem que ser menor que seis. Então, eu vou achar a média de cada um e vou analisar aquela que é menor do que seis. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Se liga na parada. Vamos que vamos. Então, está aí. Olha. Média do aluno X. Como é que eu vou achar a média dele? Eu vou somar as notas e vou no final dividir por cinco. Não é isso? Porque foram cinco provas. Então, vai ficar aqui, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 10, 25, mais 6, 31. Então, vai ficar 31 dividido por 5. 31 dividido por 5 vai dar 6,2. Pergunto. Esse aluno, ele foi aprovado ou reprovado? Coloca aí para mim no bate-papo. Ele foi aprovado ou reprovado? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Aline e Julião. Somar tudo e dividir por 4 dá na mesma, embora seja mais trabalhoso? Pô, não entendi o que você está perguntando, Aline. Essa questão aqui tem cinco elementos, não tem quatro. Tem cinco, tá? Não entendi aí o que você perguntou, não. Vamos lá. Aprovado. Por que ele seria aprovado? Porque a média dele foi maior ou igual a 6. Então, esse cara aqui foi aprovado. Legal? Para ser reprovado, tem que ser menor que 6. Então, ele foi aprovado. Aí, vamos lá. O Y. Vou fazer aqui o mesmo raciocínio. Vamos lá. 4 mais 9. 13. 13 mais 3. 16. 16 mais 9. 16 mais 9, 25. 25 mais 25, 30. Então, vai ficar 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 vai dar 6. E aí, ele foi aprovado ou reprovado? Coloca aí para mim no bate-papo. Foi aprovado ou reprovado? E aí, aprovado ou reprovado? Vamos lá. Pô, Marcão, com certeza ele foi aprovado. Por que ele foi aprovado? Porque a nota dele é maior ou igual a 6. Para ser reprovado, tem que ser menor que 6. E o Z? Vamos lá. 5 mais 5, 10. 10 mais 8. 10 mais 8. 18. 18 mais 5, 23. 23 mais 6, 29. 29 dividido por 5 vai dar 5, 8. 29 dividido por 5 vai dar 5, 8. E aí, o aluno Z, ele foi aprovado ou reprovado? Pô, Marcão, com certeza esse cara foi reprovado. Por que ele foi reprovado? Porque ele teve a média menor do que 6. Se ele teve a média menor do que 6, ele foi reprovado. Então, desses três alunos, apenas o Z foi reprovado. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal?